Infância. Meu pai montava cavalo e ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu, sozinho, menino entre mangueiras, lia a história de Robson Crusoe, comprida história que não acaba mais. No meio-dia, branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longe da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto que nem a preta velha. Café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Não acorde o menino. Para o berço onde pousou o mosquito. E dava um suspiro. Que fundo. Lá longe, meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robson Crusoe. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Confidência do Itabirano. Alguns anos vivi em Itabira. Principalmente nasci em Itabira. Por isto sou triste, orgulhoso, de ferro. Noventa por cento de ferro nas calçadas. Oitenta por cento de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar que me paralisa o trabalho vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizonte. E o hábito de sofrer que tanto me diverte é doce herança itabirana. De Itabira tosse prendas diversas que ora te ofereço. Esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil. Este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval. Este couro de anta, extindido no sofá da sala de visitas. Este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas como dói. Quadrilha. João amava Tereza, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Tereza para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se, e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Os ombros suportam o mundo. Chega um tempo em que não se diz mais. Meu Deus! Tempo de absoluta depuração. Tempo em que não se diz mais. Meu amor! Porque o amor resultou inútil. E os olhos não choram. E as mãos tecem apenas o rudo de trabalho. E o coração está seco. Em vão, mulheres batem à porta. Não abrirás. Ficaste sozinho. A luz apagou-se. Mas na sombra, Teus olhos resplandecem enormes. És todo certeza. Já não sabes sofrer. E nada esperas de Teus amigos. Pouco importa vem a velhice. Que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo. E ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue. E nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam, os delicados, morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação. Mãos dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Mundo grande. Não, meu coração não é maior que o mundo. É muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores. Por isso, gosto tanto de me contar. Por isso, me dispo. Por isso, me grito. Por isso, frequento os jornais. Me exponho cruamente nas livrarias. Preciso de todos. Sim, meu coração é muito pequeno. Só agora vejo que nele não cabem os homens. Os homens estão cá fora, estão na rua. A rua é enorme. Maior, muito maior do que eu esperava. Mas também a rua não cabe todos os homens. A rua é menor que o mundo. O mundo é grande. Tu sabes como é grande o mundo. Conheces os navios que levam petróleo e livros. Carne e algodão. Viste as diferentes cores dos homens. As diferentes dores dos homens. Sabes como é difícil sofrer tudo isso. Amontoar tudo isso num só peito de homem. Sem que ele estalhe. Feche os olhos e esquece. Escuta a água nos vidros. Tão calma. Não anuncia nada. Entretanto, escorre nas mãos. Tão calma. Vai inundando tudo. Renascerão as cidades submersas? Os homens submersos voltarão? Meu coração não sabe. Estúpido, ridículo e frágil é meu coração. Só agora descubro como é triste ignorar certas coisas. Na solidão de indivíduo, desaprendi a linguagem com que homens se comunicam. Outrora escutei os anjos, as sonatas, os poemas, as confissões patéticas. Nunca escutei voz de gente. Em verdade, em verdade, sou muito pobre. Outrora viajei países imaginários, fáceis de habitar. Ilhas sem problemas. Ilhas sem problemas, não obstante, exaustivas e convocando ao suicídio. Meus amigos foram as ilhas. Ilhas perdem o homem. Entretanto, alguns se salvaram e trouxeram a notícia de que o mundo, o grande mundo, está crescendo todos os dias entre o fogo e o amor. Então, meu coração também pode crescer entre o amor e o fogo, entre a vida e o fogo. Meu coração cresce dez metros e explode. Ó vida futura, nós te criaremos. José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora, você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou, quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual o bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? Viagem na família No deserto de Itabira, a sombra de meu pai tomou-me pela mão, tanto tempo perdido, porém nada dizia. Não era dia nem noite, suspiro, voo de pássaro, porém nada dizia. Longamente caminhamos. Aqui havia uma casa, aqui havia uma casa, a montanha era maior, tantos mortos amontoados, o tempo voendo os mortos, e nas casas em ruína, desprezo frio, umidade, porém nada dizia. A rua que atravessava a cavalo de galope, seu relógio, sua roupa, seus papéis de circunstância, suas histórias de amor. Há um abrir de baús e de lembranças violentas, porém nada dizia. No deserto de Itabira, as coisas voltam a existir, irrespiráveis e súbitas. O mercado de desejos expõe seus tristes tesouros. Meu anseio de fugir, mulheres nuas, remorso, porém nada dizia. Pisando livros e cartas, viajamos na família, casamentos, hipotecas, os primos tuberculosos, a tia louca, minha avó traída com as escravas, rangendo sedas na alcova, porém nada dizia. Que cruel, obscuro instinto movia sua mão pálida, sutilmente nos empurrando pelo tempo e pelos lugares defendidos. Olhei-o nos olhos brancos, gritei-lhe, fala. Minha voz vibrou no ar um momento, bateu nas pedras. A sombra prosseguia devagar aquela viagem patética através do reino perdido, porém nada dizia. Vi mágoa, incompreensão e mais de uma velha revolta a dividir-nos no escuro. A mão que eu não quis beijar, o prato que me negaram, recusa em pedir perdão, orgulho, terror noturno. Porém nada dizia. Fala, 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 fala. Puxava pelo casaco que se desfazia em barro, pelas mãos, pelas botinas, prendia a sombra severa e a sombra se desprendia sem fuga nem reação. Porém, ficava calada. E eram distintos silêncios que se entranhavam no céu. Era meu avô já surdo querendo escutar as aves pintadas no céu da igreja. A minha falta de amigos, a sua falta de beijos, eram nossas difíceis vidas e uma grande separação na pequena área do quarto. A pequena área da vida me aperta contra o seu vulto e neste abraço diáfano é como se eu me queimasse todo de pungente amor. Só hoje nos conhecermos. Óculos, memórias, retratos fluem no rio do sangue. As águas já não permitem distinguir seu rosto longe para lá de setenta anos. Senti que me perdoava, porém, nada dizia. As águas cobrem o bigode, a família, Itabira, tudo. Procura da poesia Não faça as versos sobre acontecimentos. Não há criação nem morte perante a poesia. Diante dela, a vida é um solo estático, não aquece nem ilumina. As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam. Não faças versos com o corpo, esse excelente, completo e confortável corpo, tão infenso a efusão lírica. Tua gota de bile, tua careta de gozo ou de dor no escuro são indiferentes. Nem me reveles teus sentimentos, que se prevalecem do equívoco e tentam a longa viagem. O que pensas e sentes, isto ainda não é poesia. Não cantes tua cidade, deixa em paz. O canto não é o movimento das máquinas, nem o segredo das casas. Não é música ouvida de passagem, rumor do mar nas ruas junto à linha de espuma. O canto não é a natureza, nem os homens em sociedade. Para ele, chuva e noite, fadiga e esperança, nada significam. A poesia, não tires poesia das coisas, ele de sujeito e objeto. Não dramatizes, não invoques, não indagues. Não percas tempo em mentir. Não te aborreças. Teu iate de marfim, teu sapato de diamante, vossas mazurcas e abusões, vossos esqueletos de família, desaparecem na curva do tempo. É algo imprestável. Não recomponhas tua sepultada e merencória infância. Não osciles entre o espelho e a memória em dissipação. Que se dissipou, não era poesia. Que se partiu, cristal não era. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. Eilos sós e mudos em estado de dicionário. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros. Calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consume com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Não forces o poema a desprender-se do limbo. Não colhas no chão o poema que se perdeu. Não adules o poema. Aceita-o como ele aceitará a sua forma definitiva e concentrada no espaço. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem mil faces secretas sob a face neutra. E te pergunta, sem interesse pela resposta pobre ou terrível que lhe deres, trouxeste a chave? Repara. Hermas de melodia e conceito Elas se refugiaram na noite As palavras Ainda úmidas e impregnadas de sono Rolam num rio difícil E se transformam em desprezo O mito Sequer conheço fulana Vejo fulana tão curto Fulana jamais me vê Mas como eu amo fulana Amarei mesmo fulana Ou é a ilusão de sexo Talvez a linha do busto Da perna Talvez do ombro Amo fulana tão forte Amo fulana tão dor Que todo me despedaço E choro, menino, choro Mas fulana vai se rindo Vejo um fulana dançando No esporte ela está sozinha No bar com acompanhada E fulana diz mistérios Diz marxismo Rímel Gás Fulana me bombardeia No entanto Sequer me vê E sequer nos compreendemos É dama de alta fidúcia Tem latifúndios E ates Sustenta cinco mil pobres Menos eu Que de orgulhoso Me basto pensando nela Pensando com unha Plasma Fúria Gilete Desânimo Amor tão desbaratado Desbaratado é que é Nunca sentei no meu colo Nem vi pela fechadora Mas eu sei quanto me custa Manter esse gelo digno Essa indiferença gaia E não gritar Vem fulana Como deixar de invadir Sua casa de mil fechos E sua veste arrancando Mostrá-la depois ao povo Tal como é Ou deve ser Branca Intacta Neutra Rara Feita de pedra translúcida De ausência E ruivos ornatos Mas como será fulana Digamos no seu banheiro Só de pensar em seu corpo O meu se punge Pois sim Porque preciso do corpo Para mendigar fulana Rogar-lhe que pise em mim Que me maltrate Assim não Mas fulana será gente? Estará somente em ópera? Será figura de livro? Será bicho? Saberei? Não saberei? Só pegando Pedindo Dona, desculpe Seu vestido Esconde algo? Tem coxas reais? Cintura? Fulana às vezes Existe demais Até me apavora Pô sozinho Pela rua Eis que fulana Me roça Olho Não tem mais fulana Povo se rindo de mim Na curva do seu sapato O calcanhar Rosa e puro E eu insunte Pervagando em ruas De peixe e lágrima Aos operários Avistes? Não Dizem os operários Aos boiadeiros Avistes? Dizem não Os boiadeiros Acaso avistes Doutores? Mas eles respondem Não Pois é possível? Pergunto aos jornais Todos calados Não sabemos Se fulana passou De nada sabemos E são onze horas da noite São onze rodas de chope Onze vezes Dei a volta De minha sede E fulana Talvez dance no cassino Ou E será mais provável Talvez beije no Leblon Talvez se banhe na cólquida Talvez se pinte no espelho Do táxi Talvez aplauda Certa peça miserável Num teatro barroco E louco Talvez cruze a perna E beba Talvez corte figurinhas Talvez fume de piteira Talvez ria Talvez minta Este insuportável riso De fulana De mil dentes Anúncio de dentifrício É faca me escavacando Me ponho a correr na praia Venham o mar Venham cações Que o farol me denuncie Que a fortaleza me ataque Quero morrer sufocado Quero das mortes Aí de onda Quero voltar repelido Pela sal suja E do largo Já sem cabeça E sem perna A porta do apartamento Para feder De propósito Somente para fulana E fulana E fulana apelará Para os frascos De perfume Abre-os todos Mas de todos Eu salto E ofendo E sujo E fulana correrá Nem se cobriu Vai chispando Talvez se atire Lá do alto Seu grito É socorro E Deus Mas não quero Nada disso Para que chatear fulana Pancada na sua nuca Na minha é que vai doer E daí Não sou criança Fulana Estuda meu rosto Coitado De raça branca Tadinho Tinha gravata Já morto Me quererá Esconjuro Se é necrófila Fulana é vida Amas flores As artérias As debêntures Sei que jamais Me perdoara Matar-me Para servi-la Fulana quer homens fortes Coraçados Invasores Fulana é toda dinâmica Tem um motor na barriga Suas unhas são elétricas Seus beijos Refrigerados Desinfetados Gravados em máquina Multilite Fulana é como essa dia Os enfermos somos nós Sou eu O poeta precário Que fez de fulana Um mito Nutrindo-me de petrarca Ronçar Camões E capim Que a ser Embibida em leite Carne Tomate Ginástica E lhe colo Metafísicas Enigmas Causas primeiras Mas Se tentasse Construir Outra fulana Que não essa De burguê sorriso E de tão burro Esplendor Mudo-lhe o nome Recorto-lhe Um traje De transparência Já perde A carência Humana E bato-a De tirar sangue E lhe dou Todas as faces De meu sonho Que especula E abolimos A cidade Já sem peso E nitidez Invadiamos A ciência Mar de hipóteses A lua Fica sendo Nosso esquema De um território Mais justo E colocamos Os dados De um mundo Sem classe Imposto E nesse mundo Instalamos Os nossos irmãos Vingados E nessa fase Gloriosa De contradições Extintas Eu e fulana Abrazados Queremos Que mais queremos E digo a fulana Amiga Afinal Nos compreendemos Já não sofro Já não brilhas Mas somos A mesma coisa Uma coisa Tão diversa Da que pensava Que fôssemos O lutador Lutar com palavras É a luta Mais vã Entanto Lutamos Mal rompe Amanhã São muitas Eu pouco Algumas Tão fortes Como o javali Não me julgo Louco Se o fosse Teria poder De encantá-las Mas Lúcido E frio Apareço E tento Apanhar Algumas Para meu sustento Num dia de vida Deixam-se Enlaçar Tontas A carícia E súbito Fogem E não há ameaça E nem há Servícia Que as traga De novo Ao centro Da praça Insisto Soleste Busco Persuadi-las Ser-lhes Escravo De rara Humildade Guardarei Sigilo De nosso Comércio Na voz Nenhum Travo Desanga O desgosto Sem me ouvir Deslizam Perpassam Levíssimas E viram-me O rosto Lutar Com palavras Parece Sem fruto Não tem Carne e sangue Entretanto Luto Palavra Palavra Digo Exasperado Se me desafias Aceito O combate Quisera Possuir-te Neste Descampado Sem roteiro De unha Ou marca De dente Nessa pele Clara Preferes O amor De uma posse Impura E que venha O gozo Da maior Tortura Luto Corpo A corpo Luto Todo o tempo Sem maior Proveito Que o da Caça Ao vento Não encontro Vestes Não seguro Formas É fluido Inimigo Que me Dobra Os músculos E rice Das normas Da boa Peleja Iludo-me Às vezes Pressinto Que a entrega Se consumará Já vejo Palavras Em coro Submisso Esta Me ofertando Seu velho Calor Outra Sua glória Feita de mistério Outra Seu desdém Outra Seu ciúme E um sapiente Amor Me ensina A fruir De cada palavra A essência Captada O sutil O sutil Quechume Mas Ai É o instante De entreabrir Os olhos Entre beijo E boca Tudo se evapora O ciclo Do dia Ora se conclui E o inútil Do elo Jamais Se resolve O teu rosto Belo Ó palavra Esplende na curva Da noite Que toda Me envolve Tamanha paixão E nenhum Pecúlio Cerradas as portas A luta A luta Prossegue Nas ruas Do sono Memória Amar o perdido Deixa confundido Este coração Nada pode o ouvido Contra o sem sentido Apelo do não As coisas tangíveis Tornam-se insensíveis A palma da mão Mas as coisas findas Muito mais que lindas Essas ficarão Morte do leiteiro Há pouco leite no país É preciso entregá-lo cedo Há muita sede no país É preciso entregá-lo cedo Há no país Uma legenda Que ladrão Se mata com tiro Então o moço Que é leiteiro De madrugada Com sua lata Sai correndo E distribuindo Leite bom Para gente ruim Sua lata Suas garrafas E seus sapatos De borracha Vão dizendo Aos homens No sono Que alguém Acordou cedinho E veio Do último subúrbio Trazer o leite Mais frio E mais alvo Da melhor vaca Para todos Para todos criarem Força Na luta brava Da cidade Na mão A garrafa branca Não tem tempo De dizer as coisas Que lhe atribuo Nem o moço Leiteiro Ignaro Morador Na rua Empregado Não entreposto Com 21 anos De idade Sabe lá O que seja Impulso De humana Compreensão E já que tem pressa O corpo Vai deixando A beira Das casas Uma apenas Mercadoria E como a porta Dos fundos Também esconde Esse gente Que aspira O pouco de leite Disponível Em nosso tempo Avancemos Por esse beco Peguemos o corredor Depositemos o litro Sem fazer barulho É claro Que barulho Nada resolve Meu leiteiro Tão sutil De passo Maneiro E leve Antes desliza Que marcha É certo Que algum rumor Sempre se faz Passo errado Vaso de flor No caminho Cão latindo Por princípio Ou um gato Quisilento E há sempre Um senhor Que acorda Resmunga E torna a dormir Mas este Acordou em pânico Ladrões Infestam o bairro Não quis saber De mais nada O revólver Da gaveta Saltou para sua mão Ladrão Se pega com tiro Os tiros Na madrugada Liquidaram Meu leiteiro Se era noivo Se era virgem Se era alegre Se era bom Não sei É tarde para saber Mas o homem Perdeu o sono De todo E foge Para a rua Meu Deus Matei um inocente Bala que mata Gatuno Também serve Para furtar A vida De nosso irmão Quem quiser Que chame Médico Polícia Não bota a mão Neste filho De meu pai Está salva A propriedade A noite geral Prossegue Amanhã custa chegar Mas o leiteiro Estatelado Ao relento Perdeu a pressa Que tinha Da garrafa estilhaçada No ladrilho Já sereno Escorre uma coisa Espessa Que é leite Sangue Não sei Por entre objetos Confusos Mal redimidos Da noite Duas cores Se procuram Suavemente Se tocam Amorosamente Se enlaçam Formando um terceiro tom A que chamamos Aurora Confissão Não amei bastante Meu semelhante Não catei o verme Nem curei a sarna Só proferi Algumas palavras Melodiosas Tarde Ao voltar Da festa Dei Sem dar E beijei Sem beijo Cego É talvez Quem esconde Os olhos Embaixo do catre E na meia luz Tesouros Fanam-se Os mais excelentes Do que restou Como compor Um homem E tudo Que ele implica De suave De concordâncias Vegetais Murmúrios De riso Entrega Amor E piedade Não amei Bastante Sequer A mim mesmo Contudo Próximo Não amei Ninguém Salvo Aquele pássaro Vinha azul E doido Que se esfacelou Na asa do avião Com o consolo Na praia Vamos Não chores A infância Está perdida A mocidade Está perdida Mas a vida Não se perdeu O primeiro amor Passou O segundo amor Passou O terceiro amor Passou Mas o coração Continua Perdeste o melhor Amigo Não tentaste Qualquer viagem Não possuís carro Navio Terra Mas tens um cão Algumas palavras duras Em voz mansa Te golpearam Nunca Nunca cicatrizam Mas E o humor A injustiça Não se resolve A sombra Do mundo errado Murmuraste Um protesto Tímido Mas viram outros Tudo somado Devias precipitar-te De vez Nas águas Estás nu Na areia No vento Dorme Meu filho Oficina irritada Eu quero compor Um soneto duro Como poeta algum Ousara escrever Eu quero pintar Um soneto escuro Seco Abafado Difícil de ler Quero que meu soneto No futuro Não desperte Ninguém Nenhum prazer E que No seu maligno Are imaturo Ao mesmo tempo Saiba ser Não ser Esse meu verbo Antipático E impuro Há de pungir Há de fazer sofrer Tendão de Vênus Sob o pedicuro Ninguém o lembrará Tiro no muro Cão mijando no caos Enquanto Arturo Claro enigma Se deixa surpreender Fazenda Vejo o retiro Suspiro no vale fundo Retiro Ficava longe Do oceano Mundo Ninguém No caso do vestido Minhas filhas Minhas filhas Mas o corpo Ficou frio E não o veste O vestido Nesse prego Está morto Sossegado Nossa mãe Esse vestido Tanta renda Esse segredo Minhas filhas Escutai palavras De minha boca Era uma dona De longe Vosso pai Enamorou-se E ficou Tão transtornado Se perdeu Tanto de nós Se afastou De toda a vida Se fechou Se devorou Chorou no prato De carne Bebeu Brigou Me bateu Me deixou Com vosso berço Foi para a dona De longe Mas a dona Não ligou Em vão O pai implorou Dava pólice Fazenda Dava carro Dava ouro Beberia seu subejo Lamberia seu sapato Mas a dona Nem ligou Então Vosso pai Irado Me pediu Que ele pedisse A essa dona Tão perversa Que tivesse paciência E fosse dormir Com ele Nossa mãe Por que chorais Nosso lenço Vos cedemos Minhas filhas Vosso pai Chega ao pátio Disfarcemos Nossa mãe Não escutamos Pisar de pé No degrau Minhas filhas Procurei Aquela mulher Do demo E lhe roguei Que aplacasse De meu marido A vontade Eu não amo Teu marido Me falou Ela se rindo Mas posso Ficar com ele Se a senhora Fizer gosto Só para lhe satisfazer Não por mim Não quero homem Olhei para vosso pai Os olhos dele Pediam Olhei para a dona ruim Os olhos dela Gozavam O seu vestido De renda De colo Muito devassado Mais mostrava Que escondia As partes Da pecadora Eu fiz meu pelo sinal Me curvei Disse que sim Saí pensando Na morte Mas a morte Não chegava Andei pelas cinco ruas Passei ponte Passei rio Visitei Vossos parentes Não comia Não falava Tive uma febre Terçã Mas a morte Não chegava Fiquei fora de perigo Fiquei de cabeça branca Perdi meus dentes Meus olhos Costurei Lavei Fiz doce Minhas mãos Se escalavraram Meus anéis Se dispersaram Minha corrente de ouro Pagou conta de farmácia Vosso pai sumiu no mundo O mundo é grande E pequeno Um dia A dona soberba Me aparece Já sem nada Pobre Desfeita Mofina Com sua trouxa Na mão Dona Me disse baixinho Não te dou Vosso marido Que não sei Onde ele anda Mas te dou Esse vestido Última peça De luxo Que guardei Como lembrança Daquele dia De cobra Da maior Humilhação Eu não tinha Amor por ele Ao depois Amor pegou Mas então Ele enjoado Confessou Que só gostava De mim Como eu era Dantes Me julguei As suas plantas Fiz toda a sorte De dengo No chão Rocei Minha cara Me puxei Pelos cabelos Me lancei Na correnteza Me cortei De canivete Me atirei No sumidouro Bibi Fela e gasolina Rezei Duzentas novenas Dona De nada Valeu Vosso marido Sumiu Aqui trago Minha roupa Que recorda Meu mal feito De ofender Dona casada Pisando no seu orgulho Recebei Esse vestido E me dai Vosso perdão Olhei Para a cara Dela Que é De os olhos Cintilantes Que é De graça De sorriso Que é De colo De camélia Que é Daquela cinturinha Delgada Como jeitosa Que é De pezinhos Calçados Com sandálias De cetim Olhei Muito Para ela Boca Não disse Palavra Peguei O vestido Pus Nesse prego Da parede Ela se foi De mansinho E já Na ponta Da estrada Vosso pai Aparecia Olhou Para mim Em silêncio Mal Reparou No vestido E disse Apenas Mulher Põe mais Um prato Na mesa Eu fiz Ele se assentou Comeu Limpou O suor Era sempre O mesmo homem Comia Meio de lado E nem Estava mais velho O barulho Da comida Na boca Me acalentava Me dava Uma grande paz Um sentimento Esquisito De que tudo Foi um sonho Vestido Não há Nem nada Minhas filhas Eis que ouço Vosso pai Subindo a escada Estrambote Melancólico Tenho saudade De mim mesmo Saudade Sob aparência De remorso De tanto Que não fui A sós A esmo E de minha alta Ausência Em meu redor Tenho horror Tenho pena De mim mesmo E tenho Muitos outros Sentimentos Violentos Mas se esquivam No inventário E meu amor É triste Como é vário E sendo vário É um só Tenho carinho Por toda Perda minha Na corrente Que de mortos A vivos Me carreia E a mortos Restitui O que era deles Mas em mim Se guardava A estrela Dalva Penetra longamente Seu espinho E cinco espinhos São Na minha mão O enterrado vivo É sempre no passado Aquele orgasmo É sempre no presente Aquele duplo É sempre no futuro Aquele pânico É sempre no meu peito Aquela garra É sempre no meu tédio Aquele aceno É sempre no meu sono Aquela guerra É sempre no meu trato O amplo destrato Sempre na minha firma A antiga fúria Sempre no mesmo engano Outro retrato É sempre nos meus pulos O limite É sempre nos meus lábios A estampilha É sempre no meu não Aquele trauma Sempre no meu amor A noite rompe Sempre dentro de mim Meu inimigo E sempre no meu sempre A mesma ausência Destruição Os amantes se amam cruelmente Amor puro fantasma Amor puro fantasma Que os passeia de leve Assim a cobra se imprime Na lembrança de seu trilho E eles quedam mordidos Para sempre Deixaram de existir Mas o existido Continua a doer eternamente Intimação Abre em nome da lei Em nome de que lei? Acaso lei sem nome? Em nome de que nome Cujo agora me some Se em sonho soletrei? Abre em nome do rei Em nome de que rei É a porta arrombada Para entrar o aguazil Que na destra Um papel sinistramente branco Trás E ao ombro Fuzil Abre em nome de til Abre em nome de abrir Em nome de poderes Cujo vago pseudônimo Não é de conferir Cifra oblíqua na bula Ou dobra na cogula De inexistente freio Abre em nome da lei Abre sem nome e lei Abre mesmo sem rei Abre sozinho ou grei Não Não abras A força de intimar-te Repara Eu já te desventrei Alta cirurgia O cão com dois corações Vagueia pela cidade Um coração de artifício E o coração de verdade Exulta a ciência Que obrou tamanha curiosidade Metade é glória da ursa Do Brasil a outra metade Se o cão é a doçura mesma Em seu natural Que há de mais carinhoso Que um cão de dupla cordialidade Não para aí No propósito De servir à humanidade A cirurgia moderna Gêmea da publicidade Já pega de outro cãozinho Com a maior habilidade Não vá um gesto Furtuito lembrar o marquês de Sade Na carne do bicho Abrindo uma vasta cavidade Implanta-lhe outra cabeça Que uma não é a novidade Cão bicéfalo Prodígio que nos infla de vaidade Nem o cérebro eletrônico O vence em mentalidade Se nos furtam dois ladrões Dois latidos A cuidade maior Rendimento duplo Viva a produtividade Dois cães que valem por quatro Preparou a faculdade Sem perceber entretanto Do Brasil a realidade Tanta gente sem cabeça Merecia prioridade E ao cão que já tem a sua Essa liberalidade E o coração esse É pena dá-lo ao cão Que é só a bondade Quando os doutores do enxerto Tinham mais necessidade Para sempre Porque Deus permite Que as mães vão-se embora Mãe não tem limite É tempo sem hora Luz que não apaga Quando sopra o vento E chuva desaba Veludo escondido Na pele enrugada Água pura Ar puro Puro pensamento Morrer acontece Com o que é breve E passa Sem deixar vestígio Mãe na sua graça É eternidade Porque Deus se lembra Mistério profundo De tirá-lo um dia Fosse eu rei do mundo Baixava uma lei Mãe não morre nunca Mãe ficará sempre Junto de seu filho E ele Velho embora Será pequenino Feito grão de milho Canto do Rio em som Guanabara Seio braço de amar Em teu nome A sigla rara Dos tempos do verbo Mar Os que te amamos Sentimos e não sabemos Cantar O que é sombra Do silvestre Sol da urca Dengue flamingo Mitos da tijuca De alencar Guanabara Saia clara Estufando em redondel Que é carne Que é terra E alívio Em teu crisol Nunca vi terra Tão gente Nem gente Tão florival Teu frêmito É teu encanto Sem decreto Capital Agora que te Fictamos nos olhos E que nele Eles Pressentimos O ser telúrico Essencial Agora sim És estado De graça Condado real Rio Nome sussurrante Rio Que te vais Passando A mar de histórias E sonhos E em teu constante janeiro Corres pela nossa vida Como sangue Como seiva Não são imagens exânguas Como perfume na fronha Como a pupila do gato Risco-tupázio no escuro Rio tacto Vista Gosto Risco Vertigem Rio Antúrio Rio das quatro lagoas De quatro túneis Irmãos Rio Anhã Maracanã Sacopena Pan Rio em Ol Em Amba Em Umba Sobretudo em Hinho De amorzinho Benzinho Dá-se um jeitinho Do saxofone De pixinguinha Chamando pela velha guarda Como quem do alto Do morro Cara de cão Chama pelos tamoios Errantes Em suas pirogas Rio milhão de coisas Luminosa Ardente Suave Mariposas Como te explicar A luz da constituição Irajá Pavum Na ilha do gato Emudeceram as aldeias gentílicas A festa das canoas Dispersou-se Junto ao passo Já não se ouve o sino De São José Pastoreando os fiéis Da várzea Soou o toque de Aragão Sobre a cidade Não, 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 não Rio mágico Das uma cabriola Teu desenho no ar É nítido Como os primeiros grafismos Teu acordar Um feixe de zíneas Na correnteza Esperta do tempo O tempo que humaniza E jovializa as cidades Rio novo A cada menino que nasce A cada casamento A cada namorado Que te descobre Enquanto rio rindo Assistes ao pobre fluir Dos homens E de suas glórias Pré-fabricadas Boi tempo Entardece na roça De modo diferente A sombra Vem nos cascos No mugido da vaca Separada da cria O gado É que anoitece E na luz Que a vidraça Da casa fazendeira Derrama no curral Surge multiplicada Sua estátua de sal Escultura da noite Os chifres Delimitam O sono privativo De cada reço E tecem De curva em curva A ilha do sono universal No gado É que dormimos E nele Que acordamos Amanhece na roça De modo diferente A luz Chega no leite Mor no esguicho Das tetas E o dia É um pasto azul Que o gado Reconquista Cantiguinha Era um brinquedo Maria Era uma história Maria Era uma nuvem Maria Era uma graça Maria Era um bocado Maria Era um mar De amor Maria Era uma vez Era um dia Maria Os pacifistas Na Cinelândia Pela tarde Em bancos vulgares E amigos Sentam-se homens Mal vestidos Não mostram Pressa de voltar Para casa Ou para o trabalho Sentam-se Em honra De uma vida Que viz Dentro de suas vidas Corriqueiras Partas E tristes E lá Ficam a ver As pombas Em torno A estátua De Floriano Catando milho Distribuído Por um deus Amigo Das aves O deus Que no bachar A terra Preferiu O simples disfarce De empregado Administrativo Picam as pombas Esvoaçam Por entre Mármores Do teatro Do museu E da biblioteca Não que eles Interessem Óperas Livros Telas Artes humanas Brincam as pombas Pena Cor Lampejo Entre árvores Tranquilo Ser Existir Infenso Ao trágico Mundo Que se foi Modelando Entre gritos Gagos Regogos Lágrimas Cóleras Solercias A custa Do mundo Essencial Libertados De todo Peso Deixam-se Os homens Existir Desprevenidos Face às pombas Silenciosos E circunspectos São talvez Os homens Melhores Do nosso Tempo Assim parados Não Pleteiam Bens Ou poderes Mais que O bem E o poder De um banco Alteado No chão De pedrinhas Não Transportam A guerra Na alma Não Vendem Ódio Não Tocaiam Nem Sofismam Quem tem Razão Entre sem Razões Deste instante O voo Não Viajeiro Basta-lhes Para alimento Das retinas E Ao mirar As pombas Remiram Uma harmonia Que perdemos Na Cinelândia Aves e Homens Redescobrem Minha paz Em vida Cultura Francesa Com mestre Emílio Aprendi Esse pouco De francês Que deu Para ler Jarry Murilo Diabo Na aula Tinha gestos Impossíveis Que nem Macaco Na jaula Mestre Emílio Tão severo Não Via No último Banco O aluno De moral Zero Os verbos Irregulares Saltavam No meu Albu Perdiam-se Pelos ares Nunca mais Os encontrei Talvez Brigitte Bardot Me ensinasse O que não sei Falta um disco Amor Estou triste Porque sou O único Brasileiro Vivo Que nunca Vi um disco Voador Na minha rua Todos viram E falaram Com seus tripulantes Na língua misturada De carioca E de sinais Verdes Luminescentes Que qualquer um Entende Pois não Entraram a bordo Convidados Voaram por aí Por ali Por além Sem necessidade De passaporte E certidão negativa De imposto de renda Voltaram cheios De notícias E de superioridade Olha-me Olha-me com desprezo Benévolo Sou o párea Aquele que vê Apenas caminhão Cartaz de cinema Buraco na rua E outras evidências Pedestras Um amigo Que eu tenho Todas as semanas Vai ver o seu disco Na praia de Itaipu Este não diz nada Para mim De boca Mas o jeito Os olhos Contam de prodígios Tornados simples De tão semanais Apenas secretos Para quem não é capaz De ouvir E de entender Um disco Por que a mim Somente a mim Recusa-se o OVNI Talvez para que a sigla De todo Não se perca Pois enfim Nada existe De mais identificado Do que um disco voador Hoje presente Em São Paulo Bahia Barra da Tijuca E Barra Mansa Os pastores Desta aldeia Já me fazem zombaria Pois procuro Em vão procuro Noite e dia O zumbido A forma A cor De um só disco voador Bem sei Que em toda a parte Eles circulam Nas praias No infinito céu Hoje finito Até no sítio De outro amigo Em Teresópolis Bem sei E sofro Com a falta de confiança Neste poeta Que muita coisa Viu extraterrena Em sonhos E acordado Viu sereias Dragões O príncipe das trevas A aurora boreal Encarnada em mulher Os sete arcanjos De congonhas à luz E doces almas Do outro mundo Em procissão Mas o disco O disco Ele me foge E ri de minha busca Um passou bem perto Contam Quase a me roçar Não viu? Não vi Dele desceu Parece Um sujeitinho Furtacor Gentil Puxou-me pelo braço Vamos Ou Plix Talvez Isso me garantem Meus vizinhos E eu Chamado Não chamado Insensível E cego Sem ouvidos Deixei passar A minha vez Amor Estou tristinho Estou tristonho Por ser o sol Que nunca viu Um disco voador Hoje comum Na rua do ouvidor Amor Amor e seu tempo Amor É privilégio De maduros Extendidos Na mais estreita Cama Que se torna Mais larga E mais relvosa Roçando Em cada poro O céu Do corpo É isto Amor O ganho Não previsto O prêmio Subterrâneo E coruscante Leitura De relâmpago Cifrado Que decifrado Nada mais existe Valendo a pena E o preço Do terrestre Salvo Minuto De ouro No relógio Minúsculo Vibrando No crepúsculo Amor É o que se aprende No limite Depois de se arquivar Toda a ciência herdada Ouvida Amor Começa a tarde Obrigado Aos que me dão lugar No bonde E que conheço Não sei donde Aos que me dizem Terno a Deus Sem que ele saiba Os nomes seus Aos que me chamam Deputado Quando nem mesmo Sou jurado Aos que de bons Se babam Mestre Aos que me julgam Primo e irmão Do rei da fava Ou do industão Aos que me pensam Milionário Se pega o aumento De salário E aos que me negam Cumprimento Sem o mais mínimo Argumento Aos que não sabem Que eu existo Até mesmo Quando os assisto Aos que me trancam Sua cara De carinho Alérgica E avara Aos que me tacham De ultra beócia A pretensão De vir da Escócia Aos que vomitam Sique Meus poemas Dos mais simples Vendo problemas Aos que Sabendo-me Mais pobre Me negariam Pano Ou cobre Eu agradeço Humildemente Gesto assim Vário E divergente Graças ao qual Em dois minutos Tal como O fumo dos charutos Já subo aos céus Já volvo ao chão Pois tudo e nada Nada são Lira Romantiquinha Por que me trancas O rosto E o riso E assim me arrancas Do paraíso Por que não queres Deixando o alarme Ai Deus Mulheres Acarinhar-me Por que cultivas Assim perfume E agressivas Flores do ciúme Acaso ignoras Que te amo tanto Todas as horas Já nem sei quanto Visto que em suma É todo teu De mais nenhuma O peito meu Anjo sem fé Nas minhas juras Por que é Que é Que me angosturas Minha alma Chove frio Tristinho Não te comove Este versinho O homem As viagens O homem Bicho da terra Tão pequeno Chateia-se na terra Lugar de muita miséria E pouca diversão Faz um foguete Uma cápsula Um módulo Toca para a lua Desce cauteloso na lua Pisa na lua Planta bandeirola na lua Experimenta a lua Coloniza a lua Civiliza a lua Humaniza a lua Lua humanizada Tão igual à terra O homem chateia-se na lua Vamos para a Marte Ordena suas máquinas Elas obedecem O homem desce em Marte Pisa em Marte Experimenta Coloniza Civiliza Humaniza a Marte Com engenho E arte Marte humanizado Que lugar quadrado Vamos a outra parte Claro Diz o engenho Sofisticado E dócil Vamos a Vênus O homem põe o pé Em Vênus Vê o visto É isto Idem 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 O homem funde a cuca Se não for a Júpiter Proclamar justiça Junto com injustiça Repetir a força Repetir o inquieto repetitório Outros planetas restam Para outras colônias O espaço todo Vira terra a terra O homem chegou ao sol Ou dá uma volta só para te ver Não vê que ele inventa Roupa insiderável de viver no sol Põe o pé e Mas que chato é o sol Falso touro espanhol Domado Restam outros sistemas Fora do solar A colonizar Ao acabarem todos Só resta o homem Estará equipado A dificílima Dangerosíssima viagem De si a si mesmo Pôr o pé no chão Do seu coração Experimentar Colonizar Civilizar Humanizar O homem Descobrindo em suas próprias Inexploradas entranhas A perene Insuspeitada alegria De conviver Essas coisas Você não está mais na idade De sofrer por essas coisas Há então a idade de sofrer E a de não sofrer mais Por essas Essas coisas As coisas só deviam acontecer Para fazer sofrer Na idade própria de sofrer Ou não se devia sofrer Pelas coisas que causam sofrimento Pois vieram fora de hora E a hora é calma E se não estou mais Na idade de sofrer É porque estou morto E morto É a idade Não sentir as coisas Essas coisas Parolagem da vida Como a vida muda Como a vida é muda Como a vida é nuda Como a vida é nada Como a vida é tudo Tudo que se perde Mesmo sem ter ganho Como a vida é senha De outra vida nova Que envelhece Antes de romper o novo Como a vida é outra Sempre outra Outra Não a que é vivida Como a vida é vida Ainda quando morte Esculpida em vida Como a vida é forte Em suas algemas Como dói a vida Quando tira a veste De prata celeste Como a vida é isto Misturado àquilo Como a vida é bela Sendo uma pantera De garra quebrada Como a vida é louca Estúpida Mouca E no entanto Chama A torrar sem chama Como a vida chora De saber que é vida E nunca 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 leva a sério O homem Este lobisomem Como a vida Ria a cada manhã De seu próprio absurdo E a cada momento Dá de novo A todos Uma prenda estranha Como a vida Joga de paz Palavra escrita no sangue Desde o nascimento Amor Vida Amor Declaração de amor Minha flor Minha flor Minha flor Minha flor Minha prímula Meu pelargônio Meu gladiulo Meu botão de ouro Minha peônia Minha cinerária Minha calêndula Minha boca de leão Minha gérbera Minha clívia Meu cimbídeo Flor 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 amarilis Flor anêmona Flor azália Clematite minha Catileia Delfínio Estrelítia Minha hortência gerânia Ah, meu nenúfar Rododendro E crisântimo E junquilho Meus Meu ciclame Macieira minha Do Japão Calceolália minha Dália Begonha minha Forsite a íris Tulipa rosa Minhas Violeta Amor mais que perfeito Minha urze Meu cravo pessoal De defunto Minha corola Sem cor E nome No chão De minha morte Minha